Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base, opa, peraí, tá entrando, tá chegando umas encomendas legal aqui, a nossa base do verão está chegando, beleza, entrou o açúcar pra lá, entrou a laga-fruta pra cá, certinho, certinho, tudo perfeito, tá, por enquanto tá ok, por enquanto dá pra deixar dessa maneira aqui tranquilo, tá, toda a parte automática aqui da cozinha aqui está funcionando como deveria, no episódio passado eu só esqueci de colocar aqui uma saída, tá, uma saída aqui dos ovos, né, quando eles colocarem o ovo, o ovo vira aqui pra baixo e eu acho que eu vou já diminuir a altura dessa sala pra já fazer um esqueminha aqui pra ficar ciclando o doçoro aqui, né, como eu não posso mudar esta sala aqui, né, ela tem que se manter desse tamanho, ou depois eu vou trocar ela pra outro lugar, não sei ainda, eu vou abrir aqui, ó, estruturas, vamos tirar essa parte aqui e do outro lado também, não, do outro lado pode deixar assim, por enquanto, depois eu mexo lá, o mais importante é aqui, ó, vou colocar pelo menos uma incubadora aqui pra fazer essa parte, bom, enquanto a gente vai fazendo isso, é, vamos lá, vamos começar a entrar aqui na parte do... vamos voltar a produzir plástico, né, vamos voltar a produzir plástico, vamos sair de bastante plástico e agora vamos entrar de cabeça nas turbinas, deixa eu liberar esse cara aqui pra produção, esse aqui já é feito de aço, esses daqui não importa ficar quebrando ou não, tanto faz, eu quero fazer as turbinas aqui embaixo aqui, mas eu tava pensando o que eu posso aprontar é que esse cara aqui, ele acabou meio que me atrapalhando pra minha ideia, mas eu acho que eu vou incorporar ele no meu layout, como ele solta água a 95 graus isso significa que a água que ele solta mantém a turbina funcionando, né, porque a turbina para a 100 graus, né, quando ela chega a 100 graus ela para de funcionar deixa eu abrir aqui vamos lá, a gente tá com quanto de material disponível pra fazer turbinas, deixa eu ver tá, tem bastante, dá pra fazer bastante já, o ferro, né, infinito já nesse primeiro mapa aqui do vulcão vamos lá o meio é aqui, ó o meio é aqui só que esse cara aqui, ele tem que ficar nesta altura eu quero incorporar esse geyser então seria tipo assim, ó assim, então é uma duas três cabe quatro aqui, né cabe sim, é porque tem coisas construídas aqui no caminho tá, então a gente vai puxar pra lá, então vamos já definir aqui qual que é a área de construção, então puxar até o final aqui pelo menos por enquanto vou começar a destruir esse mapa agora vou acelerar aqui vou começar a destruir agora chegou a hora que eu preciso de duplicantes, né pode tirar todas essas tranqueiras aqui deixa aberto por enquanto, não tem problema isso aqui sai tudo e tem muito espaço ainda pra baixo tá tranquilaço deixa eu ver aqui a área do doçoro deixa eu colocar uma incubadora aqui de alumínio, né melhor, demora mais pra aquecer pode ligar nesse sistema aqui mesmo um alto coletorzinho aqui bonito liga ele nesse mesmo cabo e coloco aqui um ponto de soltura assim e uma porta uma aqui e uma aqui só pro duplicante passar, certo? pra eu ficar repondo os doçoros aqui, né como eu já transformei todas as lagalartas já transformei tudo então eu posso desativar esse ponto de soltura aqui, ó pronto, tá desativado até eu começar a trazer outras criaturas pra cá aí aqui iria mais uma turbina aí a outra seria aqui então a próxima é aqui pra manter a ideia que vai ser assim não vou atualizar essas turbinas por enquanto pode pôr um bloco aqui, por favor a água não ir pro lado de lá tira isso aqui, tira isso aqui tira isso aqui um pouquinho ainda vamos ir cavucando eu ainda não pensei direito como é que eu vou incorporar isso aqui mas provavelmente vai ter uma bomba em algum local né, que vai fazer com que essa água circule aqui dentro essas turbinas aqui elas elas não vão ser atualizadas e o grande macete desse meu sistema aqui energético é o seguinte ó, se eu setar essa bateria aqui por exemplo pra 10% se eu setar ela assim ó, pra 10% dessa forma significa que ela sempre vai ficar naquele linear ali então isso significa que qualquer que seja gerada que entrar neste cabo aqui ó nesse cabo aqui sempre vai tá carregando esta bateria aqui tá, então o que que isso quer dizer? quer dizer que eu consigo aproveitar 100% da energia gerada pelas turbinas essa esse é o grande macete desse sistema aqui né, fora o fato de você ter mais liberdade com o cabeamento né, que você não fica tão limitado a ter cabos aqui nessa área aqui que você é obrigado a fazer cabos potentes né, na parte de geração o grande macete é exatamente esse é que o maior problema de você fazer turbinas separadas nos nos mapas né, por aí afora é que você tem essa dificuldade de de aproveitar a energia gerada pelas turbinas as turbinas que ficam soltas pelo mapa então com esse sistema aqui você consegue interligar todas as turbinas nesse sistema de geração aqui né, e o hidrogênio só vai ser utilizado tá entrando alguma coisa errada aqui no meu sistema ah tá, tá, é porque o cabo aqui é é de 20k ainda né, preciso trocar esse cabo aqui e falar nisso, mas não agora, depois eu troco né, quando eu trocar esse cabo aqui com um cabo de 20k eu posso aumentar essa minha carga de transformadores grandes para 12 transformadores tá porque o cabo de 50k né ele aguenta até 50k de de eletricidade então a gente tem essa possibilidade também né, mas que vai ser meio complicado de fazer aqui a não ser que eu expanda para a parte de cima né, como eu falei essa plantação não vai ficar aqui para sempre não então vamos ver o que que veio de bom aqui para nós ciência, criatividade, escavação e atlético mas é não construtivo droga preciso começar a dar conta desse dióxido de carbono bom bom, tecnicamente ele só está na parte inferior da base ele ainda não está me atrapalhando de fato mas ele vai me atrapalhar logo mais vou colocar aqui no ver todos aqui o enxofre também para eu ter uma ideia de quanto eu tenho de enxofre 23 toneladas, tá beleza tem uma ideia ali de quanto eu tenho ai droga esqueci de inverter aqui essa ligação né deixa eu pingolar aqui ó dessa forma quero que seja depois desse filtro aqui a entrada assim ó que ai não entra o que deu errado aqui no sistema tá quebrando toda hora aqui ó que daria mete plástico ai mano mete plástico Marcelo por que tantas turbinas Marcelo? porque eu vou usar isso aqui como uma grande área de deletar calor principalmente que vai vir desse monte de vulcão que eu tenho essa é a ideia inicial ó a gente já tem uma ideia já de como vai ficar isso aqui mais ou menos descer essa escada aqui para a gente ter uma noção esse vulcão não será incorporado ao ao layout nem este esses aqui vão ficar por fora provavelmente farei sistemas separados de bombeamento de magma e todos vão morrer aqui né eu não sei se eu vou fazer talvez eu faça outro desse aqui lá em cima como isso aqui vai ser uma mega base eu acho que faria todo sentido ter outro desse aqui aqui mais pra cima mas eu é que eu tava tendo uma ideia mirabolante aqui para esse monte de vulcão aqui em cima aqui que eu acho que eu tenho espaço para fazer isso tenho meio que perfeito e tá meio que alinhado com o centro do mapa por pouco não tá mas dá para passar aqui ó a minha ideia fazer um chafariz de magma vai ser bem interessante isso eu já fiz no passado? não lembro peraí deixa eu pensar puta eu já fiz tanta coisa eu acho que eu já fiz sim eu acho que eu já fiz mas não tem problema faço de novo da outra vez eu fiz não foi tão tão grande assim e a galera nem vai lembrar também tenho certeza? deixa aí nos comentários você lembra onde é que eu fiz um chafariz de magma e que base que foi faz tempo hein faz tempo bom o vulcão de ferro ele tá dormente ele volta em 37 ciclos tá eu já torrei todo o ferro que eu tinha disponível né já foi já Elvis agora tem que esperar aí os 37 ciclos para ele voltar o que nós temos aqui mais para baixo tá fumarola de vapor aqui nós vamos ter o que? eu tenho que começar já a ir fundo na coisa né é o problema de eu fazer essa portinha aqui de aço é que depois eu posso acabar tendo problema com ela bom como nós vamos aguardar mais ferro aí para finalizar isso aqui vai ser né vai demorar aí isso aqui tá galera isso aqui vai ser grande então é projetos grandes são demorados deixa eu puxar aqui já mais quatro de altura pra eu ter ideia aí de como eu vou trabalhar bloco adiabático aqui também nessa área beleza mas já acabou o plástico também já tá tudo certo não tem segredo nenhum aqui certo aqui dentro provavelmente serão blocos de malha fazer um pouco mais para baixo né porque senão vai atrapalhar aqui essa turbina aqui de receber e de qualquer maneira eu tenho que fazer um airlock né precisa é obrigatório ter um airlock é obrigatório então eu vou deixar quatro fazer um pouco mais para baixo né porque senão vai atrapalhar tem que fazer um airlock é obrigatório tem que fazer um airlock é obrigatório abrir aqui ó e pôr um bloco fazer um pouco mais aqui nesse ponto quanto eu consigo remover todos esses blocos aqui e todos esses blocos aqui pronto aí eu preciso ainda decidir como é que eu vou lidar com esse geyser aqui né eu vou manter essas turbinas bem quentes eu vou perceber né talvez eu tire uma turbina de cada ponta é bem provável bom se esse cara aqui não vai ser incorporado eu vou ter uma entrada pelo menos três aqui e três aqui para porta né de airlock e aí eu vou ter um airlock aqui teremos mais três então na verdade quatro né tem que ter um airlock tem que ter um espaço no meio e no vácuo basicamente é isso aí aqui então vai ser vazio essa parte vai ser fechada por enquanto pode ser aberta e daqui para baixo mais quatro de altura para a gente poder trabalhar várias coisas ali dentro vai ter pô dá até para ter hein mano aqui dentro o como é que é o nome? dá até para ter o radiador né o radiador é o reator até possível olha comecei a fazer aqui um pouquinho de fósforo nem esperava por isso mas tá aí ó tem fósforo já ficar preso aí rapaz faltou trajes? quanto eu tenho de vidro ainda disponível tem que tomar cuidado porque senão esses trajes vão começar a quebrar e eu ainda não estou fabricando meu próprio vidro eu tenho setenta quilos de vidro isso não é bom né posso fabricar meu próprio vidro já vamos começar a puxar aqui a parte energética vamos lá isso aqui depois eu vou isolar né que eu vou começar a produzir oxigênio em grandes quantidades e essas partes aqui de dentro aqui elas vão ficar bloqueadas isso aqui sai aqui eu troco por esse cara aqui certo? e a gente vai puxar isso aqui lá para fora aqui depois eu faço uma ponte aqui a ideia aqui também vou ter que fechar a ideia é essa aqui ó esse cara entra aqui e esse cara entra aqui começar a fabricar alumínio já de uma maneira um pouco mais eficiente né vou colocar aqui para fazer aqui ó 100zão de alumínio ops ficou 99 né mas aí para nós 2, 4, 6, 8, 10 vamos ver como é que está as habilidades dos duplicantes que eu tenho que dar mais gente aí para vestir trajes ó Felipe Costa não tem ponto nenhum como assim mano? você entrou e eu não te dei nada de ponto? então toma suprir e foguetismo para depois ir para o traje né todo mundo tem que vestir traje no 2 ali depois eu faço as outras mas o mais importante é que todos vistam o traje no máximo e tem o suprir 2 também né importante aqui ó carregamento melhorado pronto agora sim temos 2, 4, 6, 8, 10 trajes só e 15 duplicantes está faltando mão de obra a gente poderia expandir para o lado de cá agora né como eu estou começando a fazer ali alumínio eu vou fazer de alumínio provavelmente então eu vou copiar isso aqui e meter mais 10 trajes lá de cá alumínio né? é alumínio e as estações de traje aqui também de alumínio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ué? 24? ah tá, é que eu passei esse aqui ah tá, beleza que susto eu passei esses trajes aqui aqui 2, 4, 6, 8 aí 9, 10 vai dar certo precisar de mais mão de obra do lado de fora para depois começar a mexer na parte de dentro vamos ver o que tem de bom para nós aqui está pitando muito ui, 11 de escavação Atlético Cozinhar escavação super dura escavação dura não, da omelete vou colocar aqui a ponte antes que eu esqueça já já vou ter que começar cadê a ponte? aqui a ponte aqui para eu poder puxar esse cabo lá para fora e começar a puxar minhas linhas de energia que o negócio aqui vai ser grande, viu? vai ser grande eu vou deixar um de espaço na distância porque eu não quero ficar colocando adaptadores de cabo eu quero que o cabo passe direto então a minha ideia é esta aqui por enquanto o normal minha ideia é esta aqui que os cabos façam isso né? aí eu posso pegar a partir daqui por exemplo acho que é assim, né? aí transformadores muito bom transformador de minério de alumínio demora para esquentar a ideia é esta aqui e aí seria 3 de altura para não ficar coladinho 3 ou 4, dá para colocar até 4, né? porque pela quantidade colocar até 4 esta é a ideia aí aqui o ideal é que seja bloco de malha, né? assim e assim ficou 3 aqui ou ficou 4? ficou 3, Marcelo só tirar aqui tirar uma foto assim essa é a ideia só conectar este cabo aqui e pronto aí cabo para baixo cabo para cima e faz o arregaço isso aqui sai minério nisso aqui, hein? como os metais refinados são infinitos no jogo, né? através dos vulcões é uma questão de tempo só, gente não precisa nem se preocupar muito, não eu acho que este asteroide é rico em metais, né? rico em metais ainda por cima ele é rico em metais esse aqui, ó esse inicial tem um cantor na base tem um cantor na base tem um cantor na base deixa eu seguir ele aqui perdi ele de vista o bicho é rápido também, né? o Felipe ae, pô ó rapaz, é uma bala e ele vai cantando e vai divertindo todo mundo em volta tá nem aí ele é bem rápido, né? caramba, bicho show de bola tá feliz alguém tá feliz na base como é que tá a situação aqui? é verdade esse cano aqui eu tenho que dar o clears aqui e juntar com este aqui é que aí eu vou tirando a água daqui com esse filtro e essa água vai caindo ó lá, ó joga aí pra baixo aí e aqui ela se vira ó, desse outro lado aqui eu vou ter que fazer o mesmo esquema são três, seis, sete, né? eu vou deixar marcada é que se não depois eu esqueço três, seis não quatro, cinco, seis, sete aí aqui é a minha entrada a escada tá descendo como? tá, por lá de fora aqui vai a escada onde vai passar o fio, né? ó lá, ó certinho certo aqui eu deveria já fechar, né? eu não tô precisando ir pra lá agora então já vou até isolar essa parte aqui e o Lucas tá cantando também isolar aqui rapidão rapidão, rapidão não quero ninguém passando aqui agora ah, vocês estão de sacanagem tá bom, vai vou deixar aberto vocês venceiram ai meu Deus do céu eu só vou remover aqui então, ó pra eles não passarem pra cá, pra baixo vou remover aqui, ó que aí eles não conseguem passar pra cá mas já tá marcado aqui onde que é o local beleza, falta 33 ciclos pro vulcão de ferro voltar ah, caramba, tá vazando ó, temperatura braba aqui esse aqui, ó bom, o correto mesmo era eu já aproveitar e já definir a altura aqui, né? que eu vou trabalhar ué, mas dá pra meter dois reator bonito aqui, né? daqui dentro ó, o problema é que tipo se eu colocar reator aqui dentro eu já mato o local de trabalho, né? já mato o local de trabalho a não ser que eu isole ele com materiais, né? coloca materiais isolantes de radiação mas eu vou ter outra ideia com os reatores nesse mapa vou ter outra ideia tá tranquilo aí aqui seria mais quatro de altura ou cinco porque com cinco eu posso trabalhar com vou deixar cinco aqui na segunda altura e já vai ser isolando já, né? um, dois, três, quatro, cinco dessa forma e aqui vai ser assim eu já isolo já isso aqui beleza, até aqui cinco de altura e eu posso passar aqui que é em um andaime, né? um andaime aqui nessa área aqui eu consigo trabalhar toda a parte superior tranquilão você precisa me preocupar já passo um andaime aqui, ó é aqui por enquanto aí, ó pronto, resolvido fica com cinco de altura cinco de altura eu consigo trabalhar com é... refinarias e autocoletores acima das refinarias, né? porque elas tem quatro de altura e aí você não consegue colocar o aqui, ó tá vendo? mesmo não mostrando ali que pega, ó mas pega porque ela tem quatro de altura então você tem que pôr aqui em cima e aí eu resolvo este problema construíram aqui? construíram, pô esse cabo aqui desmonta e aí eu puxo lá pro lado de fora dessa forma já tá quase pronto, né? olha lá já estão chegando lá isso aqui eu escavo essa é a ideia esta é a ideia até puxar o cabo aqui, ó de alta potência até aqui e o outro até aqui pelo menos e aqui a gente já tem uma ideia já de como vai ser a coisa toda, né? pra tirar até umas fotinhos tirar uma foto assim, ó o ideal era tirar uma foto assim só que toda hora vai... não, mas eu acho que dá pra ser assim aí, ele já gruda tudo já ah, ele não escava droga fazer aqui, ó bonito, pô a gente trabalha só trabalha com os melhores profissionais aí, ó coisa linda de papai vem aqui 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 quero ver faltar linha de energia eita, tá vendo? por isso que eu não queria copiar aquele lá e ter copiado o outro mas tá bom aqui eu cancelo tudo assim aí, ó quem falou que não dava? um lápis de mão de obra, hein? agora tá apertando derrugem também pô, mas também vem uns duplicantezinho meia boca, né? cadê os duplicante com 20 de construção? episódio expansivo, hein? episódio expansivo pra quem tava... ah, mano o Marcelo tá meio devagar e tal episódio aqui tá expansivo começar a abrir essa área aqui também já tá faltando duplicante já pra cacete já era pra ter já uns sei lá era pra ter pelo menos uns 20 já aqui e eu preciso fabricar o meu próprio vidro deixa eu colocar aqui pra fazer um pouco de cerâmica o que que tá faltando? argila como assim? faltando argila, Marcelo? olha o tanto de argila aqui em cima é, não tem tanta assim não mas tem será que dá pra fazer por enquanto de obsidiana? plástico eu não tô cozinhando da conta não, tá? tá complicado aí a produção de plástico mas gente, chega lá chega lá assim que eu estabilizar ali minha produção de água eu fico mais tranquilo é, eu não vou ter vidro pra fazer esses trás aqui eu preciso realmente começar a produzir meu vidro deixa eu ver se eu consigo fazer uma gambiarra aqui, ó vamos lá refinar cadê aqui a minha forjinha de vidro? eu queria fazer de cerâmica mas eu acho que dá pra engambelar com a de obsidiana que eu ganho mais 15 ali, ó cabe aqui? ou não? vai ficar fora do chão ficou, né? precisava essa parte aqui vou tentar dar uma engambelada nela 75 graus a temperatura aqui vamos ir atrás, vai dessa cerâmica tá aqui já, pô aqui, ó se você subir aqui tá com medo do 4 de altura aqui eu já pego um pouco aí continua subindo aqui o Marcelão tá com medo do limo olha aí sobe aqui aí aqui consegue escavar esse aqui também 3 de altura aqui aí já vou liberar até os cogumelos, né? posso começar a plantar os cogumelos já também faz tempo, hein? nossa, faz quanto tempo que eu não planto cogumelo nesse jogo? na base inicial caramba, eu nem lembro a última vez juro pra vocês eu não lembro a última vez que eu plantei cogumelo na base inicial eu não quero abrir esse gás natural eu não quero abrir esse gás natural não eu não tava pensando acho que ele consegue pular aqui também não tem... ah, tem sim, não tem base não vou abrir sim, se dane passa aqui, ó pimba e aí entra aqui 3 de altura aqui pega essa argila aí pra nós olha o tanto de argila aqui atrás, Marcelo presta atenção aí, boa boa já que eu tô vindo aqui cogumelar, né? vamos cogumelar aqui eu vou precisar de semente de cogumelo não sei onde eu vou plantar ainda esse aqui depois eu vou limpar, tá? depois tem limpeza do gás errado da base aqui é que eu só não tenho ainda água pra isso na verdade eu tenho sim, viu? aqui, ó vamos picotar já essa água ah, era aqui, ó Marcelo, tá dormindo? 57 graus, tá tranquilo aí vai fazer a troca aqui a ciclagem da água aqui já já eu libero o airlock e aí agora eu tenho que escavar toda essa área aqui, né? certinho acho que eu vou botar uma... uma fonte de petróleo pra funcionar eu tenho bastante água aqui é que o meu medo era começar a consumir uma água aqui depois eu ia ter problema mas como eu já abri esse cara aqui e ele produz muita água também e ele não vai parar olha ele produz quase 15 kg por segundo de água é muita coisa é muita coisa então a gente tem água garantidaça já aqui embaixo bastante, ó ah, super pressurizou aqui, por isso que eu tô vendo que a água não tá subindo, pô pô, tenho água pra cacete já aqui olha isso que malandrade super pressurizou aqui, ó oxigênio poluído e dióxido de carbono muito bom tranquilão tranquilão vamos lá, vamos puxar aqui então, ó uma fonte de petróleo eu tenho bastante espaço aqui eu não preciso me preocupar com o gás natural por enquanto dá pra pôr até umas duas pra trabalhar jogar lá pra baixo o duplicante passa por aqui assim e por aqui assim fecha aqui, ó quatro quatro e quatro acho que dá pra trabalhar com três, hein com três já vai ser interessante só tem mais uma aqui, né? mas aí é muita água bom, eu fico de olho trabalhar com as quatro logo, vai seis quilos de gás natural já preso aqui muito bom o problema é que foi que eu puxei a eletricidade pro outro lado, né? eita, mas dá pra pegar aqui, eu acho acho que é possível ah, esqueci do vidro preciso fazer mais trajes vou colocar aqui mesmo ah, não, não esqueci, não é? que eu fui buscar a cerâmica ué, ninguém foi lá? tô me ignorando? eita, não dá pra subir aqui, pô presta atenção, Marcelo dá pra subir por aqui eita, apertei o botão errado dá pra subir por aqui, ó sobe aqui aí aqui, sobe aqui e completa por aqui aí vem a cesta ali bom, ele também não sobe aqui o que que tá acontecendo aqui? ah, claro que não sobe, pô se eu abrir aqui e aqui ele sobe pra acelerar esse processo eu quero essa argila aí rapidão pra gente já trabalhar com ela no próximo episódio e aqui são fontes de petróleo a fonte de petróleo ela não sobreaquece então eu posso fazer ela de chumbo quer dizer, ela sobreaquece mas sobreaquece a 2000 graus então eu posso realmente fazer ela de chumbo aqui pra gente começar uma brincadeirinha bem legal assim e assim os duplicantes já estão malucos já na minha base meu Deus do céu ele voltou, ele voltou como é que tá aqui o hidrogênio 47 olha a quantidade de energia que eu tô gastando e eu ainda tenho 47 kg de hidrogênio desse lado e do outro deve ter o dobro 103 kg mais que o dobro por bloco vocês tem ideia de como esse sistema aqui é fora da curva é muito fora da curva esse sistema aqui o que que tem que acontecer aqui é autolaçar excedentes do soro certo e aqui o limite porque ele já morreu aqui né e aqui a gente vai limitar isso aqui a 5 criaturas aqui dentro certo então alguém deve tá vindo laçar agora não porque ah eu coloquei o máximo de 20 né vamos colocar o máximo de 0 o Douglas tá vindo aí vai laçar e vai levar lá pra cima duas criaturas né o único problema de eu deixar dessa forma aqui é que toda hora eles vão ficar vindo laçar e aí eu poderia controlar isso com essa sala aqui em cima aqui ó só que onde eu coloquei esse ponto de solto eu vou tirar esse mod da câmera ficar indo pro duplicante automático eu não aguento mais vamos ver aqui como é que tá a situação uuuuh a topeirinha hummm ah rapaz olha o churrasco garantido pra sempre aí ó venha venha ótimo beleza já vou até aproveitar e vou finalizar esse episódio show de bola tá agora tá encaminhada essa base hein mano agora tá encaminhada pra quem tava desacreditando agora o papai voltou a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau 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 tchau